Abertura 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 Boas pessoal, sou Sercas e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Rust E desta vez estou aqui com... Thomas, Thomas... Ah... Eu sou o Sonic Não Não Essa música era de Super Mario Ah, era? Enganaste-te de empresa Quer dizer, agora são da mesma empresa, mas tudo bem Desculpa! Então pessoal, estou aqui com o Dark Frame Sou eu, é verdade Olá, sou o Dark E vamos matar o cão que está lá fora E ele agora colocou o seu caminho aqui de lado E nós o que vamos fazer neste episódio É pegar algumas coisas aqui para o Dark Que só tem calças porque eu lhe dei E uma pistola porque eu também lhe dei Foi a minha pistola que eu encontrei no último episódio E fizemos algumas balas que já está aqui tudo prontinho E vamos matar aquela porcaria de cão que já me está a meter nojo meu Fogo Caralças Anda cão, anda cão Deixa a ouvir. Deixa a ouvir. Deixa a ouvir. Ai! Ai, Jesus! Deixa-me ir para dentro Deixa a ouvir Mata! Olha não entra. Ele está bugado, ele está bugado Mata. Toma! Toma, burro! Isso é de burro! Toma! Toma! Já tá! Já foste! Já foste! Posso também? Posso? Posso? Eu deixo. Ai, não consigo acertar! Não consigo acertar, meu! Que machado é que tu tens? Ai, tens a picareta, né? Ah, a picareta é boa lenta! Pronto, já tá. Ah, acertaste-me! Acertei-te? Oh, que caraças! Peraí, deixa aqui guardar algumas coisas. Olha, eu só apanhei roupinha. Olha, eu apanhei clode. Creio mesmo preciso. Animal fat, aqui... Comidinha aqui... Não, pera! Open. Pronto. Comidinha, cozinhar... Vamos matar pessoas, Cacho! Queres matar pessoas? Despaixa-te! Pera! Vamos! Peraí, onde é que estão as minhas blood bags? Eu tinha blood bags já, aqui. Blood bags? Ah, estão aqui, estão aqui, estão aqui. Ah, pronto. Estão aqui! Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Minha casinha está mesmo a ficar bonita, pá! Depois tens de fazer, tipo, um compartimento aqui ao lado, que é para tu ficares, tipo, também com uma porta, porque senão... Ou um segundo andar e umas escutadas. Já, já, também. Nós temos já que procurar por research kits, meu. Porque eu tenho muita coisa que quero aprender. Isso apanha-se muito em zombies, meu. Começando pelas pistolas que temos aqui. Nós estamos usando pistolas e nem sequer sabemos fazê-las. Ah, já. Esse aqui é o problema. Mas pronto. Tu sabias que aqui havia carros? A sério? Já. Há carros. Anda cá. Já, já, já. Há aqui um aqui perto. Anda cá ver. E dá para andar tudo? Não. Ainda... O jogo, ainda como está em alfa, ainda está apogado isso. Ah. Os primeiros ali as casas... Mas é preciso óleo ou sim? Deve ser, não sei. Se calhar seja preciso tudo e, se calhar, ainda funciona mal. No futuro, provavelmente, funciona mal a do carro. É, porque se for andar... Se der para andar automaticamente, isso é muito OP, meu. É, meu. Era muito... Era muito OP. Mas, tipo, deve ser necessário fazer óleo, estás a ver? Tipo... Ou arranjar... Se calhar vão adicionar alguma cena que seja de gasolina. Uhum. No futuro. Mas, por enquanto, só há carros, mas estão todos bugados. Tipo, não dá. Tu tentas entrar e não dá. Yeah. Olha, balas shotgun, latas de... Olha, nice. Enlatados, granola bar. Olha, está aqui uma fogueira. Está aqui umas calças de radiatividade para ti. Ah, então dá-me. Dá-me a calça. Eu quero calça. E tenho umas botas já para ti. Então dá-me, dá-me. Calça de radiatividade e botas. Essa é a minha loja de roupa. Loja de roupa. Pronto, já está. Loja de roupa Casio. És a Casio Shop. Só Casio Shop. Agora já tenho uma calcinha verde. Ai, não. Ai, não. Ficou mais bonito agora. Claro. E umas botas da... Da... Rostland. 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 Agora vamos aqui ao armazém. A ver se há mais calça. Ai, não. Parece que tem umas calcinhas ali todas. Bonitas. Uns camisola. Olha, eu vou já... Balas. A sério? A sério? Tem aqui balinhas e são para mim. Medic kit. E mais calcinhas de radiação. Onde é que tu viste isso? Ah, tinha aqui. Eu não sabia. Oh, eu venho sempre ao hangar e eu não sabia que aqui havia um... Oh my god. A sério? Vou-me embora. Tchau. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado deste... Oh my god. A sério que deixas sempre aqueles? Ya, meu. Nunca sabia que havia aí. Não dá mais. Peraí, está aqui um urso. Calma. Oh, pronto. Já tinhas de chamá-lo. Ah tá. Eu? Eu estou mais atrás, Manel. Tinhas que chamá-lo. A culpa é tua. A culpa é sempre tua. Olha, então se a culpa é minha, eu fico com o urso, né? Não. Dá a morte. Fui eu que o matei. Fui eu que o matei e gastei bala. Gastei bala para matar o urso. Mas eu é que o atraí. Então o urso é meu. Ah! Camelo! Ah, tu não eras um urso, desculpa. Não, não sou urso. Eres um camelo. Sou um camelo. Ah! Estou bleeding, estou bleeding. Peraí, peraí, amigo. Peraí, aguenta-te. Aguenta-te, Mano. Ah, eu ia-te roubar a caixa. Ok, já tá. Pronto. Olha, ali também há. Peraí que eu tenho isto trocado. Isto não é assim que eu uso. É assim, pronto. Também há duas, sabias? Aqui há duas caixinhas. E há duas ali dentro. Também nunca vim para aqui. Não? Não. Pronto, olha. Há esta que eu apanhei agora e também tem esta. Tem esta? Deixa eu ver. Camelo! Não me deixo. Camelo. É só uma flare. Olha, tem aqui. Peraí, peraí que estas pedras são boas. Peraí. Pega na picareta. Na picareta. Assim. Vamos lá. Vamos lá. Já está. Está perfeito. Ah, estou com 39 de vida, caraças. Vou recuperar aí. Cinco. Vou comer aqui. Anda, anda rápido. Foge! Foge a radiação! Desculpa. Pronto. E agora? Isto é uma casa feita ou é uma casa tipo com alguma coisa? Ah, não. Isto é onde... Oh! Mata! É para matar? Mata, mata tu, mata tu. Eu deixo para ti. A sério? Ah, vai lá. Tanta coisa! Já me roubaram a mala, não é caso? O que é que tinha? Tem madeira. Tem muito metalor. Tem muito sulfuror. Tem um machado. Opa! Tem pedra. Machado de que? Machado de que? De... De pedra. Oh! Ok, então é machado. É bom. E que mais tem? E tocha só. Oh! Fogo. O que é? Mas tem uma pedra. Era um gajo nu. Era um gajo nu. Mas tinha muito pedra. Não interessa. Era um gajo nu. Olha, vem para que vejas o carro. Vem atrás de mim. Mostra o carro. Mostra o teu carro. Bora lá ver. Bora lá ver. Olha, tem ali umas casas em baixo. Tem, tem aqui umas casas aqui em frente. Depois podemos ver estas casas. Ya. Também. Olha, aquela casa ali com picos. O carro estava por aqui. É uma casa. Olha ali o carro. Oh, José. Onde é que estás? Já te perdi, Manel. Aqui, atrás de ti, caraças. Ah, aqui. Vamos. Olha aqui. Está ali. Olha ali o carro. Hummm. Não entres. Que bugas. Eu sei, eu sei. E depois tens de sair do server. Olha ali. Hummm. Grande Mustang GT. É um 1996 Pet & Helc. Hummm. É um Pet & Helc. Carola. É o único carro que há no servidor. Oh, amigo. E é um grande carrão. Olha para isto. É o único carro do Rust. É o Carola. Bora lá. Ah, mas é bom carro. É bom carro. Bom carro. Bora lá saltar aquelas casas. Vamos saltar estas casinhas aqui. Tu vai a outra que eu vou a esta. Não, essa aí é a construção. Não é nada. Olha, esta tinha pilse. Pronto. Pilse? Sim, de radiação. Esta é outra casa, burro. Olha aqui. Mas eu não encontro a porta. Ah, esta aqui. Pronto, olha. Já tem mais balas de shotgun. Pronto. Epá, eu preciso do research kit, malditos. Fogo. Está zombis, que eles já que dão isso. Está aqui um porco. Está aqui um porco. Mata um porco. Porquê que eu usei uma bandas sem querer, meu? Venda burro. É, em vez de me dares a mim que estou aqui aleijado. Espera, anda cá porco. Anda cá porco. Anda cá porco. Anda cá porco. Saltar uma casa. Já está. Diz. Apetece-me ir a saltar uma casa, mas tenho pouca armadura. Pois. E não temos... C4s? Só tenho três e não quero gastar nenhuma que é mesmo para poder prendê-las. Senão estamos lixados. Olha, eu perdi-te no meio da erva, sabes? Perdeste-me. Estou aqui na casa dos picos. Casa do pico? Há duas casas de picos já. Na casa do pico. Mas há ali uma com picos. Pronto, bora para aquela casa do pico também. Aquela acho que é maior. Aquela, aquela é maior. Mas vamos aqui para uma casa que está aqui ao pé também. Mostra! Que é tipo de NPC. Mostra! É aquela ali em frente. Dá para... Tem chess lá dentro provavelmente. Hmmm... Olha, aquilo não é uma casa ali abandonada ou pequena? Aonde? Olha aí essa mesmo em frente. Aqui de lado manela. Não sei. É uma rocha. Nu. A casa na rocha! Olha! Encontrei um Holocyte! Boa! Boa! Vou aprender! Vou deixar essa porcaria guardada! Eu vou aqui apanhar esta pedra! Não! Esta casa! Esta casa é sempre boa! Pronto! Já foi! A pedra acaba muito rápido com a picareta! Eu acho que... Por um lado, penso que se calhar seja melhor apanhar com machado! Se calhar dá mais coisas! Não! Apanhas mais rápido, mas apanhas mais stacks! Apanhas 7 de cada vez! Certeza que apanhas mais coisas? Sim! Apanhas tipo 4 vezes 7! E com o outro apanhas 2 vezes! Boa vezes! Então acaba... Por dar ao mesmo acho eu! Se calhar dá ao mesmo! Se calhar é mesmo para tu apanhares... Mais rápido só! Vamos apanhar pedra! Que é sempre necessário! Para poder fazer as... Estou com boa radiação aqui em cima! Sim! Não! Não! Mas esta é uma radiação que não te afeta! Esta radiação não afeta desta cidade! Tranquilo! Tranquilo! Apanha essa madeira que eu vou apanhar aqui outra pedra! Estava aqui a pedra! Aqui também apanha bem mais rápido a madeira! É! Ok! Sulfuror! E... Sulfuror! E mais uma! Pronto! Metalor! Ora bem! Nós precisamos de... Se calhar... Se calhar vamos passear por algum... Por algum sítio! Não sei! Ali atrás há muito... Há muita pedra e madeira! Ha! Ali atrás! Bora lá! Bora lá então! Se calhar... Epá! Eu queria era mais do que tudo encontrar chesses que me dessem... Tipo... Research kits! Que é aquilo que é mais necessário! Olha aqui! É minérios e tem ali cidade radioactiva! Que tem ali uma parte que não é radioactiva! A gente pode ir lá! Ah! Então bora lá! Bora lá! Bora lá! A parte não radioactiva! Vamos lá! A parte não radioactiva! Vamos lá! A parte não radioactiva! Não radioactiva! Olha ali no zumbi! É para matar? É! Mata tudo! Vamos lá! Para matar o zumbi! Esse é o preto né? Não sei! Não! Este é o vermelho! Não é! Um tiro! Dois tiros! Três tiros! Na cabeça e no modo! Só agora é que deste um tiro! Acho que não tinhas dado ainda! VLOPRINT! Ih! Aqui é volar boots! Oh God! Não! Roubaste a minha mala! Dá-me a minha bota! Dá-me a bota! Já foste! Olha lá! Como é que se aprende os blueprints? É preciso o workbench? Ah não! É só tipo... Faz... Queres ficar com ela? Ah não! Abre! Abre isso! Depois tu fazes uma! E depois eu aprendo! E depois tu aprendes! Ok! É a mesma coisa! Peraí! Peraí! Apanhar aqui estas pedras! Vou aprender aqui o blueprint! Study! Já tá! Keblar boots! Viva! Viva! Keblar boots! Viva! Keblar boots! Pils! Pils! Ya! De radioatividade! Dá-me Pils! Dá-me Pils! Queres algumas? Não! Agora não! Agora vamos aqui ver esta zona que não é radioativa! Tens de ter cuidado que aqui perto acho que é a casa do administrador! Ah é? É aquela! Olha ali para trás! Olha para trás! Onde? É aquela que estás a ver ali! Aquela casa gigantesca! Grande torre! É a casa do admin! Qualquer dia vamos invadir a casa do admin meu! Só mesmo para... Não! Não me bane nada! Ai que um caraço! Estes são dois! Calma! Estes são lentes! Estes são dos lentes! Tem calma! Ajuda-me a matá-los! Não é lento! Enganei-me! Eu disse-te! Fogo! Olha! Tem um... Blueprint de Holosite! Olha! É aquilo que eu tenho aqui! Podes aprender! Que eu depois aprendeste! Ok! Study! Pronto! Já está! Olha! Tem aqui uma... Uma injetadora de... Blood Draw Kit! Não sei bem para que é que é isto! Sinceramente! Mas... Olha ali um zumbi maldoso! Aonde? Zumbi! Pronto! Já está morto! Olha! Tem ali as casas aquelas lá atrás! Bora para lá! Olha! Está aqui! É... Espera! Isto é o que? Ah! É Barce! Barce para comer! Ah! Pronto! Granola Barce! Yep! Barra de cereal! Barra de cereal! Lá! Lá! Olha! 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 Olha o que eu apanhei! O que? Estuda... Estuda isso! O que é que apanhaste? Holosite! A sério? Yep! Estuda o blueprint! Onde é que está? O que? Onde é que deixaste o Holosite? Não! Eu já apanhei! Mas queres! E equipa já aí! Mas espera aí! E tu já aprendeste o... Aprendi e apanhei um! Ah! Pronto! Eu vou equipar... Se calhar não equipo! É que a minha MP5 só tem dois espaços! Ah! Então guarda! Eu queria para meter o laser e queria para meter o... Então fica com ele! Pronto! É! Bora! Bora para aquela casa também! Mais caixinhas! Eu vou aqui ver esta da ponta! Eu acho que tem aqui um baú no meio! Não! Mentira! 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 Eu acho que é naquela ali! Podia ter! Olha! É naquela! É naquela! Aquela tem! Vamos à procura de baús! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Já fiquei sem bala! Pronto! Agora vou ficar com a mala! A sério! A sério! Um capacete! Um leather helmet! Viva! Olha! Apanhei balas! E tu ficas sem nada! Boa! Não! Apanhei agora balas! Vai lá! Ao menos isso! Bora! Será que entramos na cidade? Radiativa! Não! A cidade radiativa é do outro lado! Não! Mas entramos agora! Queres entrar? Será que nos aguentamos? Tens quantas pills? 7! Dá-me algumas então! Espera aí! Toma! Eu acho que dá! Espera aí! Vou te dar aqui 8! Eu fico com 9! Que isto não dá para dividir igual! Precisa de comer! Pronto! Ok! Eu acho que com 8 dá! Ya! Bora! E acho que lá apanhas muitas! Ya! Também deves apanhar algumas sim! Ya! Ok! Eu vou ficar aqui! A tua espera! Não sei se tu já estás a vir atrás de mim! Sim! Eu estou a ir! Avança! Avança! Ok! Bora! Eu tenho medo dos zombies! Bora! Ya! São boés! São boés zombies! Ok! Ok! Onde é que está a mala? Onde é que está a mala deste? O que? Sem mala! Ah! Está aqui! Não abri! Não abri! Blueprint de flashlight! Ok! Boa! Oh God! Oh God! Um zombie atrás de mim! É preciso ir aí? Já matei! Pronto! Ah! A sério? Leather boots! Só estou a apanhar flares e coisas que não importam muito! A sério? Ya! É grande bosta! Olha! Uma flashlight! Apanhei flashlight! Boa! 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 Ah! Radiação! Ah! Toma pastilha! Toma pastilha Dark! Toma pastilha! É só tomar as pastilha! Tem calma! Pronto! Não! A cena é que já estava com 600! Ah! Caraca! 600! Há cancro! Há cancro! Caraças! Oh! Caraças! Espera aí! Aqui já me deu! Já tive! Quem é este? Ah! És tu! Já viste a cidade toda? Ah! Lá dentro já! Certeza? Ali... Não! Ali do outro lado é que não! Ah! Pronto! Bora lá então! Só vi lá dentro mesmo! Ah! Pronto! Ora! É que daquele do outro lado acho que também tem várias coisas! Várias! Acho que ainda tem mais aqui! Uhum! Ah! Ah! Já estou a morrer! Era! Tem aqui! Tem aqui! Olha! Olha! Shotgun! E bala shotgun! Boa! Estou quase a morrer! Ai! Boa! Ah! Caraças! Estou a morrer! Radiation! 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 Olha! Está aqui um zombi! Estou com 700 de radiação meu! Espera! Ah! Radiation! Radiation! Anda! Lava-se a porcaria meu! Ah! Está boa leg meu! Deu boa leg agora! Grande leg spike! Epá! Coma! Radiation! Coma! Oh! 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 My God! Assim ainda é pior! Acho que assim ainda te faz mais mal! Caraites! Bebe essa porcaria de Radiation! Ia meu! As pilhas não me fazem nada! Sai! Sai da radiação! Sai da radiação! Sai da radiação! Ok! Calma! Bem ordem! Oh! Ja estava com 700 meu! É! Eu estava com 500 e tal! Onde é que tu estás? Estou aqui! Ah! Olha! Quero matar aquele zombi que está aí meu! Aquele que está ali em frente! Eu vou lá Eu vou, eu vou Ah então pronto, avança Avança Já está Já foste aqui dentro Blueprint de shotgun, boa Boa, bora, bora, bora Ah, aqui dentro não há nada, a sério Graças, graças Radiation, radiation Caracas Meu Deus Meu Deus Então até saltas e tudo Vamos voltar então para casa que já fizemos aqui Uma boa aventura até Olha, tens shotgun? Tenho, tenho Então toma balas Boa, obrigado Nós temos já uma shotgun para cada um E tenho o blueprint de shotgun, portanto eu vou aprender aqui Olha, posso ir para a flashlight ou queres? A flashlight Eu não sei se aprendi, deixa cá ver Eu acho que aprendi com a blueprint, não me lembro Mesmo a flashlight aqui Deixa cá ver Flashlight mod Podes equipar É que eu já tenho esta arma com 5 slots Essa arma é um abuso Essa arma eu encontrei lá naquela casinha ao pé do hangar É grande arma e tem 5 slots É bem fixe que seja uma arminha dessas tenha 5 slots Eles têm que adicionar uma quinta coisa para colocar Há 5 slots, mas só 4 coisas Olha, equipas a tocha Olha ali Esta é a casa do admin Uou Isto estava cheio de airdrops aqui E eu a roubar os airdrops todos e depois ele a disparar-me Era para não roubares Claro Então Imagino que seja o admin Então veio uma segunda guerra mundial Não, terceira guerra mundial aqui Com 20 aviões diferentes e todos caíram Todos os airdrops caíram em casa dele É óbvio que era um admin Era o escorreio Era um admin Olha ali um zombi Está aqui um zombirulo Zombirulo Quem é que está a disparar? Quem é que está a disparar? O boy É lá em baixo É lá em baixo É o pé daquela casa Só tinha túnel meu A sério E que é? Atum é boy Atum é bom Atum é bom Atum com pão Quem disparou? Quem disparou? Foi lá em baixo E quem disse isso é porque te ouviu a ti a disparar Talvez Ou então ouviram os mesmos tiros que nós ouvimos Nunca se sabe Pois, pois Vou partir estas pedras aqui Ok Eu estou aqui a dar cover E a dar cover Nunca se sabe Nunca se sabe Olha ali Já vi um gajo a correr Bora Está um gajo lá a correr? Bora, bora Está com o fato de antirradiação Bora Por isso temos que ter muito cuidado Cuidado é que pode ser admin meu Pode ser o admin E então? É jogador Temos que matar É jogador Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Isso, 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 isso Isso, 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 isso Estava fechando uma arma Ah, não tenho espaço para mais, pera aí, tenho, tenho, pera aí, pera, ele tem coisas aqui, tem coisas aqui, e vou levar este machado, não quero este machado para mim, vou levar este machado que é melhor, e está feito, está feito, está feito, mano, leva tudo, leva o resto, não ficou quase nada, mas leva, leva também o machado que eu atirei para o chão, não, não ficou quase nada, então, só ficou a pedra, bora, 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 vamos lá embora para casa, ai, que anda caçada, boia, Acho que o rapaz ficou triste, porque pelos vistos terem inscrito, mas, tipo, não tenho culpa, isto é mesmo para jogar, é sobrevivência, é a lei do mais forte, ainda para mais, desta vez já não se podem queixar, porque o servidor não é nosso, portanto, Não, mas ganda caçada, bora, 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 ganda caçada, mesmo para acabar bem o vídeo, portanto, já que estamos a chegar a casa, vou-me começar a despedir, não é, portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, não é, o favorito, se gostaram muito, não sei, digo eu, bá, podem não ter gostado, só um pedaço, mas eu acho que gostaram muito, Ainda mais por ser um episódio de ação aqui no Rust, e já estamos a ficar muito opês, só com 3 episódios, já estamos a ficar muito opês aqui no Rust, portanto, é isso, pessoal, Entra aí, entra aí, entra aí, fecha a porta, fecha, fecha aquele porta, pronto, já está, está feito, portanto, é isso, pessoal, mais uma vez, diz lá, espera, diz, diz, olha para mim, Cássio, estou a ver, estou em cima da tua cama, e vou dormir, Ficaste, foi, com as pernas metidas dentro da caixa, ai que bom, ninguém me assalta os sapatos, não é? Portanto, é isso, só, mais uma vez, espero que tenham gostado, e até a próxima, fiquem bem, E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho